De volta, canal Games Oficial, nossa série contra, contra não, treinando o Real Madrid pela Liga BBVA, pela Copa do Rei, em suma, a gente treina o modo carreira com o Real Madrid, aqui no FIFA 16, eu sou o John MDS, hoje a gente joga fora de casa contra o Las Palmas, o primeiro turno, jogando o Santiago Bernabéu, o jogo não foi muito fácil, então, agora vamos ver o que que acontece, cara. O Las Palmas é um time teoricamente fraco, mas que trouxe problemas pra gente no primeiro turno, então agora toda a tensão é pouca, ainda mais que a gente tá com 3 pontos apenas de diferença pro Valencia, 9 pro terceiro colocado, então é bom manter a tensão, essa sai. Eu tenho empatado bastante, eu comento isso nos vídeos, eu não gostaria de empatar tanto, quero ver se eu, opa, aí eu faria pra fuder, né, cara? Ainda bem que ele saiu. Não quero empatar tanto, tem que melhorar um pouco esse desempenho, mas eu acredito que a gente tá no caminho certo. O jogo contra o Levante, eu não fiquei satisfeito, assim como outros jogos, como contra o Atlético de Madrid, que foi nos minutos finais que eu levei o gol de empate. Aquele jogo eu ainda tenho a desculpa que eu tava jogando com o time reserva, mas essa desculpa não serve, eu tava jogando bem melhor e não gostei mesmo do empate. O último jogo contra o Levante, eu empatei nos minutos finais, mas aí eu tava merecendo, cara, tava bem claro isso. Agora vai. Neymar! Olha que boa chance! Goal! Kovacic, que deu assistência pro Neymar, é um jogador muito foda, cara. Vocês vão ver o drible, ó. Olha o corte que ele deu pra direita. Kovacic é um cara bem legal, ele tá substituindo o Luka Modric, que se lesionou no último jogo, vai ficar de fora por oito dias. Provavelmente no próximo jogo o Luka Modric, o próximo jogo o Luka Modric tá de volta. Eu achei que esse jogo ia ser até um pouco mais difícil e abriu o placar com menos de dez minutos. Opa! Quase nós fomos empates, não dá pra falar cedo, né, cara? Eu tô zicando o jogo já. Ó, o Kovacic. O Kovacic é muito bom, cara. Ele tem controle de bola, passa. Ele é um cara praticamente completo, ele é bem novo também. Ele é um cara pra se investir pro futuro, mas em muitos times ele pode ser titular. Se você pretende contratar o Kovacic, eu recomendo. Ainda mais se você joga num time emergente, aí no modo carreira do FIFA 16, ele tá disponível no Real Madrid. A menos que ele tenha se transferido no seu modo carreira, né? Porque o modo carreira dos jogadores se transferem, independente da vida real. Tipo, aqui no meu modo carreira, o Oscar tá jogando no Barcelona. Algo que não ocorreu na vida real. Tá mais provável pro Oscar vir jogar na... Sei lá, cara, na VARESA do que ir pro Barcelona. Ó, a Hulk. Epa, muito forte. Queria acertar no Marcelo, mas a bola passou por cima. Último jogo eu substituí o P Coutinho, coloquei o Mário Guedes no lugar. Mas o Coutinho é o titular do Real. Embora eu esteja gostando bastante da atuação do Guedes nos últimos jogos. Mais um do Neymar? Gol. Beleza. Neymar tá arrebentando, cara. Dois gols dele. Assistência, CR7. Eu costumava brincar, cara, que às vezes eu confundi o Kovacic e o Ronaldo. Porque os dois tem a chuteira igual, a mesma cor, né? E tem uma altura... Embaque, golaço. Que bucha. Golaço, velho. Vamos ver até o replay. Vamos ver o replay do Silêncio. Bora lá. Não tinha o que eu pudesse fazer, né, cara? Não, não, não pude fazer nada. Golaço. Agora é abrir o olho, né? Porque se o jogo tava tranquilo com 2x0, 2x1. Tudo bem, eu tô ganhando, mas o jogo não é tão tranquilo mais. O Hulk é um cara que eu até acho que eu vou vender na próxima jornada de transferência. Eu não sei como eu vou estar de dinheiro, mas eu vou tentar contratar um cara melhor. O Sturridge eu vou deixar, mas o Hulk eu pretendo tirar. Ele não tá grande coisa, cara. Tem me decepcionado bastante. Embora ele seja titular. Coutinho chuta bem. Não foi o caso agora. Chutou meio fraco, eu queria chutar colocada. Mas o Coutinho chuta bem de ir fora da área. Bateu nela o Neymar, ficou na frente da bola, que herói. Nossa, falta. Tem amarelo, acho que ele vai levar. Não. Só na conversa. E fechou o pau lá, ó. Ah, hoje. O juiz foi na torcida, né, cara? Ele não ia dar o amarelo, vocês viram. O que é isso? E o Ronaldo foi expulso, ele não jogou contra o Bilbao. Ele tomou dois amarelos e foi pra rua. Tomara que hoje não aconteça. Não vou tirar ele também por medo de expulsão. Cata firme, o goleiro. De chuva, Caio Ribeiro. Ainda bem que os gramados modernos absorvem melhor toda essa água, né? Ó, não tem impedimento. Uh, nossa. Que defesa, cara. O goleiro parecia uma... Sei lá, velho. Um sapo. O cara deu um pulo ali. Que isso. Bizarro, mas foi uma defesaça. Bola perdida pela linha lateral. E é nossa. Marcelo tá morto, cara. Eu vou precisar... De novo, eu tô com esse problema, cara. Preparo físico dos meus jogadores é zero. Segundo tempo, provavelmente eu vou ter que tirar alguém do meio de campo, da defesa. Alguém vai ter que sair. Tem impedimento, por favor. Ah, tá. Que isso, o cara na banheira. Tinha que dar impedido, não. Impossível. Quem que ia dar condição pra um louco desse chegar lá dessa forma? Nossa. O Marcelo tá realmente morto, cara. Lateral cobrado com pressa, pra tentar pegar o adversário e desprevenir. Passe lá pro outro lado. Quatro, três. Falta dois pra terminar o primeiro tempo. Eeeh, que isso. Que isso, cara. Se assustou. Bolão, 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 bolão. Ah, não deu pra devolver. Agora sim. Ah, porra. Vai terminar. Agora vai terminar. Ou não, né? Olha lá o perigo. Terminou. 2, 2, 1. Real Madrid ganha. Primeiro tempo, vamos pro segundo. Vou tirar alguém no decorrer do segundo tempo. Não vou tirar agora no intervalo. Até porque no intervalo eles dão uma descansada. Enche um pouquinho a barra. Não enche totalmente. O cross, por exemplo, tá morto. Mas enche, de certa forma, a barra. Aí quando eles tiverem mais mortos ainda, eu substituo. Pô, o Hulk é um zero, cara. É um zero à esquerda. O cara pra fazer esse domínio ali, pelo amor de Deus. Olha lá. Olha o cara livre. Ah, que beleza. Keylor Navas agradece. Olha como a Tite. Com força, cara. Derrubou o jogador do... Do Las Palmas. Olha o Hulk pra fazer um gol. Só um milagre. E ele acaba com a jogada e tira de lá. E agora é perigoso. Mas tem uma lava. Só na bola. A lava é, cara, ele é bom. O Marcelo entregou ali, mas não vai dar nada. Meu Deus. Eu queria adiantar a bola, mas era pro Kovacic. Não pro cara do meio ali. Nossa, olha que passe, velho. Kovacic joga demais. E é um jogador que já vem no time. Não precisa ir contratar, né? Uma vantagem do Real Madrid. Tem alguns bons reservas. O Isco também é um bom reserva. Porque esse sim eu vendi. Mas tem a substituição do Las Palmas. Já teve. Entrou o Castelhano. Ai, ai, ai. Meu Deus. Ou agora o Kovacic exagerou. Acho que era o gol. Ele deu uma pancada aqui. Essa é a nossa. No colo da defesa, né? O Coutinho tá meio apagado, cara. Eu tô achando que ele tá jogando meio mal nos últimos jogos. Eu gostava mais do Coutinho antigamente. Pô, só falta o Kovacic se lesionar, velho. Felipe e Coutinho. Não quero que ele seja ruim, cara. Não tô falando que o Coutinho é ruim, mas ele tá jogando menos. Pelo menos da minha visão. Vai sair pra descanteio? Não saiu. O cara recuperou na... Ali, cara. No limite. Pô, agora o Neymar vai ter que voltar pra marcar. É um absurdo. Queria saber cadê o Alaba nessa merda. Nem o Alaba, é o Marcelo ali. Aê, olha lá. Zagueiro Neymar, cara. Olha, olha o lançamento. Azar. Boa. O Coutinho matou o cara. Deu um... Deu um rapa. Deu um rapa. Olha lá. Que beleza. Se o meu time tá ruim, o que sobra pro Las Palmas, né? Ai, ai, ai. Não, 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 não. Ah, que lançamento do caralho. E o mesmo cara. Az derrubado. Agora tão fodido. Vou ter que ir atrás, né? E eu vou fazer umas substituições aqui, porque... Agora eu preciso de jogador descansado, cara. Eu não quero empatar essa merda de novo. Por favor. Pô, eu tô precisando exorcizar esse time aqui. Nesses empates. Eu vou botar tudo. Não. Eu não tenho grande coisa pra botar. Vou botar só os dois. Vou deixar o Kovacic. Resultado surpreendente. Ah, Kovacic. Bah, que merda. Era pra ter passado lá pro Marcelo. Olha lá. Porra, o Varane é lerdo, cara. Se o cara não proteger, vai dar cruzado. Ai, ai, ai. Não vai dar nada. Boa. Essa é do Navas. Foi perigoso, foi perigoso. Mas... Mais 20 minutinhos de jogo. E essa aí não vai dar nada, velho. Saiu, saiu. Lateral marcado. Jogou dentro da área. Tô botando o Matuidi e o Marguetes pra jogar. Aí já tá um cara. Já tá o Matuidi. Ó o Hulk. Pra isso ele serve, né, cara? Olha o passo do Marguetes. Quem sabe agora? O Kovacic é bom no drible. Ah, porra. Nossa. Esse cara aí que fez os dois gols, cara. Mas aqui não, né, velho. Por favor. O cara deu um drible ali. Tá até agora. Achou o Sérgio Ramos, cara. Não é fácil o cara passar pelo Ramos. E o cara deu um olé. O Ramos até agora. Quebrou o pescoço. Bolando pro Ronaldo. Só fazer. Putz, cara. Ah, cara. Dois jogos. Dois bolas no poste do Ronaldo. Dois bolas no poste no finalzinho. No jogo passado, depois da bola no poste, foi lá o adversário que fez o gol, cara. Tomara que agora o... o Las Palmas não queira chegar lá e marcar também, né? Meu Deus. O Ronaldo tirou a bola do Neymar. Que beleza. Isso aí, cara. União. O Mário Guedes parece um... parece um... cara de seis anos jogando no meio de uns velhos, cara. Todo mundo morto. Os caras não se aguentando em pé. E o Mário Guedes pegou a bola e entrou pra dentro lá. Só não conseguiu fazer o gol. Mais dez minutos. Cristiano Ronaldo. O Mário Guedes tá... Eu tenho gostado, cara. Ele tem entrado bem pra caramba. Só fazer. Aê! Falei, cara. Cara, eu sinceramente eu tô considerando meter o Mário Guedes em titular no lugar do Coutinho. Porque o que ele tem jogado é um absurdo, cara. Jogando bem pra caramba. O Mário Guedes, tudo bem. É meio desproporcional querer comparar o Coutinho que joga o jogo todo com o Mário Guedes que entra faltando dez minutos. Tudo bem, ele entrou um pouquinho antes. Faltando vinte minutos, talvez. Jogando contra um monte de cara morto já. É diferente, realmente. Concordo. Não é... Ah, Lava. Não vai perder. É realmente diferente. Não tem grande comparação. mas eu tenho achado tenho gostado das atuações do Guedes. Ó, por exemplo, o Marcel tá completamente morto, cara. Achei até que ele ia cair ali. Putz. Ah, o Ronaldo tá pra fuder também, cara. Olha esse lance, cara. Esse, porra, esse aí até o... até o Hulk faria, cara. E o... o Ronaldo, que é o... o cara foda do Real Madrid, vê o artilheiro, perde o gol. Porra, aí é pra... aí é pra matar. Eu tô só pra esse jogo acabar, na real, cara. Porque os caras meus... Eu tô vendo que vão começar a cair um por um, cara. Vai ser tipo um... sei lá, cara. Terceira Guerra Mundial. Vai cair um por um. Vai ser uma matança. Os caras são mortos. Nó, é o fim da... Pô, é o fim dos tempos, cara. Se fizerem o gol. Eu tô sentindo, cara. Meus caras tão se lesionando, mas o gol não vai sair. Porra, nem que... nem que eu tenha que... Aí. Acaba agora, Giz. Pô, mais um escanteio, Giz. Olha, olha o Alaba. Olha no canto inferior esquerdo, cara. O Alaba, cara, eu acho que se o Alaba der um passo, ele morre, velho. Acabou o jogo. Ainda bem, cara. Não por a pressão do... do Las Palmas, mas os jogadores do meu time tão completamente mortos ali. Ainda bem que eu coloquei o Getsu. O Getsu deu um gás bem legal no jogo. O Matuidi, sinceramente, eu não notei grande coisa, mas é um cara mais com proteção. Mas o... o Mario Getsu, sim, com certeza. Agora eu abri... Tudo bem, é. Eu tô no jogo... Na frente, eu não posso falar com certeza. Tô 3 pontos. O Valencia ganhou também. Vamos ver o que tem aqui. Ó, aí é legal. Algumas seleções estão me analisando pra treinar. E... Mas é melhor você já ir pensando se pretende aceitar alguma proposta que deve chegar. Duas seleções que me pretendem Brasil e Público Tcheca. O Brasil, se não vir agora, vem no início da próxima temporada. É absolutamente certo. Porque... Porque eu comprei aquele item, vocês se lembram de alguns vídeos anteriores, que é um item pra realmente eu ganhar a proposta do Brasil, mas é só no próximo... na próxima temporada. Deixa eu ver, parece que vai ter jogos de seleções. Ah, tudo bem. Aqui eu não vou jogar mesmo. Depois do jogo com o Sevilha, eu paro por duas semanas, praticamente, e meus jogadores vão voltar também com gás, espero eu. Se bem que hoje eles já estão legais também. Aqui eu não tenho grande problema no calendário, porque é praticamente uma semana pra cada jogo, ó. Aqui na finaleira. Aqui, esse jogo aqui contra o Vídeo Real, talvez dê algum problema, mas depois é tranquilaço. E aí, aqui também, ó. Eu acho que, agora, daqui pra frente, problemas físicos vai ser um pouco mais raro. Esse último jogo com o Las Palmas se explica. olhando aqui o calendário, eu tive três dias pra descansar os jogadores, então, agora acredito que seja mais tranquilo daqui pra frente. Mas, enfim, eu já me despeço por aqui, a gente ganhou sufoco, mas ganhamos, exorcizamos o empate, espero eu. Próximo jogo não vai ser fácil, o Sevilha é um grande time da Espanha, e vamos lá, Liga BBVA, a gente tá liderando com três pontos sobre o Valência, a gente precisa ganhar pra se manter na ponta. Muito obrigado a todos que nos assistiram, fiquem bem, daqui falou de UMDS, e até a próxima.